Junto com o Alencar, deputado federal, na luta por barulho... E eu voto no Alencar pelas propostas de governo dele, tanto para a melhoria da sociedade, quanto para a melhoria dos jovens. Porque hoje em dia encontrar um político que tem essa capacibilidade é difícil. Então hoje o meu voto é para o Alencar. 13,58, deputado federal, com ele ao seu lado, não tem pra ninguém...